Fui convidada pelo Luísio para participar do desafio do BALT. E aqui estou. E convoco o José Guedes, a Camila e a Lista Vaz para participarem do desafio do BALT em prol do projeto Desafio. Vamos lá, gente! O BALT está vazio, porque eu sou a favor da natureza e o planeta está ficando sem água. Vamos economizar. O BALT está vazio.